O que um técnico de campeão olímpica de judô faz correndo dos corredores e escadas dentro do estádio Albertão? Pode parecer estranho, mas tudo isso é uma preparação importante do que vem por aí no dia 12 de outubro. No Rio, participantes vão enfrentar um trajeto de 6 quilômetros com várias alterações de rota no Albertão. O percurso vai passar por túneis, passarelas, rampas e arquibancadas, além de uma volta completa ao redor do campo. Para quem não conhece, Expedito foi técnico da judoca Sara Menezes, que ganhou o ouro no judô nas Olimpíadas de Londres em 2012. Mas como será que ele está encarando esse desafio bem diferente do judô? Quando a gente praticava, era atleta de judô, competia, sempre a corrida fazia parte do treinamento. Então a gente sempre teve a parte aeróbica, sempre foi feita através de corridas. Quem foi atleta, quem é atleta de judô, sempre tem essa parte. Mesmo os estudos dizendo que não é muito válido, mas a gente sempre faz a parte para poder você ter aquele condicionamento a mais. Essa brincadeira aqui de ir para esse evento aqui foi mais um convite que me fizeram. E eu estou arriscando em ver como é que vai dar correr essas escadas aqui do Albertão, correr nesse campo aqui. Vamos brincar e ver o que dá nessa história. Nós estamos no meio da manhã com a presença daquele sol forte que todo terezinense conhece, mas a prova só vai ser realizada no turno da noite. Só que independente do horário, é sempre importante realizar aquela preparação especial. No caso do Expedito, quem está lhe ajudando na preparação é o amigo Ivaldo. Os dois se conhecem há mais de 30 anos e, pelo visto, a parceria está sendo um verdadeiro sucesso. Ele tem mais o costume do judô, que ele é uma referência piauiense e brasileira no judô, mas a gente está colocando ele, como o judô fez isso por ele, ele é bem disciplinado. Conhecida por sua inovação, a Corrida dos Estádios conta com o patrocínio da Secretaria Estadual de Esportes. São aguardados cerca de 4 mil corredores para participarem do evento, que já se consolidou como um destaque no cenário nacional de corridas de rua. As inscrições ainda estão abertas no site minhasescripões.com.br barra evento barra crossurbano caixa. Eu sou muito competidor, mas a gente tem que botar, às vezes, a noção na frente de ver que você não dá para competir com o cara que treina diariamente sobre isso. Então a gente vem para poder somar, para poder colaborar com o esporte, para poder colaborar com a modalidade esportiva, com a qualidade de vida. Então acho que isso é interessante, que isso some no dia a dia de cada um. Boa sorte para o Expedito Falcão nessa experiência para a Lade Radical e também para todos os competidores. Boa sorte para a Lade Radical